A querida ANB no bairro do Ipiranga, num chá de bebê todo especial aqui da Dani. Olha lá, quanto tempo já tá de gestação? Trinta e uma semana, quase oito meses. E a baby já tá chegando. Já tá chegando, a gente na expectativa, na alegria de ter recebido a Ani, que tá aqui sem saber. Ela tem que saber, ela tem que saber do chá de bebê, né? E foi tudo uma perfeita feita pela Karina, que já foi contratante. E hoje eu encontrei ela aqui, gente, com o baby dela, que eu fiz o chá de bebê também. E você, você recomenda, não recomenda? Recomendo, é alegria garantida, risada garantida. E tudo de bom, é bom pra mim. É não! www.nb.com.br, arrasa, me liga. E assim como essa menina hoje teve o seu evento diferenciado com a animação de uma drag louca aqui de São Paulo, você também pode ter, tá bom? Estou te aguardando brilhos aí, né? E aí